Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Gente, eu tô passando aqui rapidinho, tô cortando os negócios aqui gente. Pessoal, não repara não, porque como eu já falei, esse aqui é o cortinho que eu trabalho gente, quer dizer, minha casa toda, é toda de trabalho, é TNT, é EVA, é emborrachada, é tudo em tudo quanto é canto, né? É flores aqui como eu já mostrei pra vocês no meu trabalho, é dia das mães, é uma agonia, aí tudo quanto é canto da minha casa, tem trabalho. Aí tem esse cantinho aqui que é área de serviço, como vocês estão vendo aqui a parede, não tá rebocada, porque a casa não é minha, né? Deixa eu ler aqui pra poder, porque tá muito ilumindo. Aí eu sentei aqui um pouquinho, gente, que eu acabei de almoçar agora, aí sentei aqui um pouquinho, aí eu tô com o notebook ligado ali, aí tá passando uma live, eu não sei se é ao vivo, eu também, porque eu saí ligeiro, que eu fui atender aqui minha irmã e acho que é da Cristina da Fonja, que tá com a live lá. É porque assim, eu não assisto muita live dela não, né? Mas agora pela manhã eu tava assistindo uma live da Rosana. Gente, meu Deus, o que é que tá acontecendo no YouTube, gente, com as meninas? As meninas que eram tão unidas, gente, fazia resenha uma com as outras, era aquela amizade, aquela coisa toda. Gente, hoje tá um negócio de processo pra lá, processo pra cá, por causa desses negócios do canal de Dona Rúbia, desse negócio de, como eu costumo dizer, né? Que vocês podem até achar que meus vídeos ficam assim falando a mesma coisa, né, gente? Mas o negócio tá pegando fogo, gente, o negócio tá pegando fogo. Aí a live de Rosana, Rosana falando que aí tem um bocado de coisa que a Cristina da Fonja foi expulsa da igreja, alguma coisa assim. Meu Deus, eu fico observando assim que a gente tá perdendo o conteúdo que nós temos, né, gente? Vocês podem ver no meu vídeo aí, tem muitos vídeos engraçados falando assim que eu tô aqui, que eu tô recortando aqui um negócio, mas aqui tá escuro, aí eu vou parar um pouquinho pra falar um pouquinho com vocês, né, pra dar atenção melhor pra vocês. Então, gente, eu, assim, né, eu tenho observado, gente, que tá assim, aquela politicada, aquela coisa uma falando da outra, aquela, como eu falei, gente, nos vídeos que eu já fiz aí sobre a Cristina da Fonja. Gente, nós temos que ter, ser pessoas que temos que ter estratégia, pedir sabedoria a Deus, pra poder a gente não ser ludibriado, certo? Porque aquela coisa, a única pessoa que não nos decepciona é o Senhor Jesus. Esse aí, você pode dar mão à palmatória, porque ele não te decepciona mesmo. Eu tô falando com você, tem muitas pessoas que falam comigo, ô minha querida, eu, gente, eu agradeço muito a vocês que estão se inscrevendo no meu canal, gente, eu tô muito feliz, entendeu? Eu sou muito grata. Quem se inscreve no meu canal? Teve uma amiga minha que disse assim, ah, tem pessoas que se inscreve no seu canal, quando você se inscreve no dela, ela vai lá e tira a inscrição. Aí, pra poder você só ficar inscrito no dela, eu digo, poxa, e que finalidade tem eu fazer isso com a pessoa? Por exemplo, eu tô com essa mesma roupa aqui, gente, que eu acabei de postar um vídeo nesse instante sobre o Dia das Mães, né, aí eu também não vou mudar roupa, fazer isso, fazer aqui, não, gente, vamos pra realidade ser quem a gente é, quem nós somos. Então, o que é que acontece? Eu fiz esse vídeo falando sobre o Dia das Mães, né? Então, às vezes, a pessoa querida comenta, gente, eu sou muito grata a vocês mesmos, sou muito grato porque vocês estão se inscrevendo no meu canal, breve eu vou dizer que eu sou inscrito, eu já tenho, entendeu, gente? Eu tô muito grata a vocês mesmo, 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 eu agradeço. Só que assim, não esperem nada assim da minha pessoa, tipo assim, aquelas coisas, porque Kátia vai fazer, não, gente, eu vou decepcionar você a qualquer momento, eu posso fazer, não é o que eu pretendo, entendeu? Então, o problema das pessoas que estão inscritas nos canais é porque eles criam uma imagem daquela pessoa a qual elas não têm. Então, todas as pessoas que se inscrevem no meu canal, que eu me inscrevo, eu me inscrevo como eu tô escrevendo no canal de uma pessoa que pode cometer um agarfe em qualquer momento. Eu tô me inscrevendo no canal de uma pessoa que pode se inscrever, se... Você quer ver um exemplo? Eu não vou citar o nome, mas se ela estiver me assistindo, ela vai saber que eu tô falando com ela. Eu, apesar de que eu tenho várias outras pessoas, porque já me convidaram para participar de grupo. Gente, em nome de Jesus, Jesus, não faça isso comigo, porque eu não entro em grupo de WhatsApp, de amigos de YouTube, pra mim, a minha amizade com você é aqui. Meu WhatsApp é minha família, meu trabalho, os meus amigos aqui de pé. Eu não entro, até na igreja, quando alguém me pede, ó, você me dá certo? Não dou não, gente. Eu não dou. Eu sou assim, o meu jeito é esse, eu gosto de me preservar, gosto de preservar também a integridade da pessoa, certo? Então, não me chamem, porque eu dei o meu número a uma amiga no YouTube, eu digo amiga porque eu gosto dela. Até hoje não teve falsidade comigo, não teve nada, só que é assim. De repente, não falou mais comigo no WhatsApp, não tô vendo ela comentando nos meus vídeos, não sei nem se é mais inscrita no meu canal, entendeu? Porque talvez eu falei alguma coisa pra ela que ela não gostou, apesar de que eu sei que eu não falei nada que ela não tenha gostado, entendeu? E ela chegou pra mim e falou que tinha algumas pessoas que decepcionou ela no grupo, que ela fez, que tinha um grupo que me convidou até pra entrar no grupo de outra youtuber, disse, olha amiga, eu sinto muito, mas eu não quero. Você sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês por quê? Porque você tá conversando no WhatsApp aqui, né? Ah, fulano, não sei o quê, não sei o quê, quem tá lá do outro lado que quer te detonar, vai gravar uma frase sua que você, você não tá vendo ela, você mora em outro estado, outro bairro, você joga, aí você, aí eu, como aconteceu com a Cristina e com a Rosana, entendeu? Aí, uma não sei qual foi, não tô aqui defendendo nenhuma nem a outra, não estou defendendo ninguém nem sendo contra ninguém. Eu só achei assim, que elas tinham amizade, a outra lá disse que da, que Cristina, é, Cristina disse que Rosana traiu ela, que Rosana fez isso, engraçado, como eu disse no outro vídeo, é uma mulher de Deus, que diz que Deus vai descer o cajado, que Deus vai fazer isso com os inimigos dela, fazer aqui e fazer nada, que Deus não tá nem se envolvendo nesse negócio de youtuber, não, minha filha. Deus é santo, Ele não se deixa escarnecer, não. Como fica, ah, porque Deus me revelou, porque não sei quem do YouTube, Deus com tanta coisa pra fazer, Deus tá preocupado em, 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 negocinho de picuinha de YouTube. Aí, por que que Deus não revelou que a Rosana ia atrair ela? Segundo ela, porque não tô aqui pra falar se a Rosana estiver escutando esse vídeo, eu não sei, que meu canal é tão pequeno, não é grande, não sei, eu sei que agora a Rosana está, muita gente tá dizendo, ah, porque você também era fofoqueira que eu vi na live dela, os comentários, você também era fofoqueira e agora não é, gente, é porque assim, a Cristina, ela não vigiou, entendeu? Eu gosto, tem vídeo de Cristina aí que eu gosto, tem receitas maravilhosas, eu assisto, mas quando se trata dela falar da Rúbia e falar das outras pessoas, eu já não gosto. Você sabe por quê? Porque eu assisto vídeo de todo mundo aí, as meninas, como eu tenho os meus falando de Rúbia, de Tonho, aquelas resenhas, pô, mas você pegar, como eu falei, você pega um passado lá da criatura, ela fez, eu, por exemplo, você que tá me assistindo, eu, você vai, fez uma coisa, porque, gente, todo mundo tem um passado, gente, todo mundo tem um passado de alguma coisa, não precisa roubar, matar, estropar, vender droga, nada disso, pra ter um passado, não, todo mundo tem um passado. E aí, o que que acontece? Você já foi lá, já conversou com Deus, já se arrependeu, já pediu perdão, sei lá quem, das quantas que você fez, eu pego, vi, investigo sua vida toda, as coisas que você fez no passado, que Deus já lhe perdoou, e pego e jogo a merda no ventilador, que você era isso, que você era aquilo, que não sei o quê, que seu marido foi traficante, e que não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso não se faz, gente, isso aí é quebra de sigilo, é invasão de privacidade da pessoa, desde quando você tá falando o que você tá vendo no canal, você pode tá falando aqui, ah, porque Rosa de Saarão, porque Kátia, e isso, olha, você viu ela falando aquilo, depois ela falou aquilo outro, pô, mas você vim investigar a minha vida, do meu passado, coisas que Deus nem lembra mais, e você vim pegar o que ele não lembra, não paga o preço, gente, paga o preço, não é ele que vai te condenar, que vai te matar, mas você vai pagar o preço como a Cristina da Fonda tá pagando, e as coisas dela também, que ela disse que não tem nada oculto, tem sim, tem, não sou eu que vou investigar, eu tô vendo aí a merda aí, ó, batendo aí no ventilador, e voando pra tudo quanto é canto, a caganeira, a bosta aí, entendeu? Por quê? Por causa de coisas que ela mesmo fez com a rúbia, entendeu? Então, o que a gente planta, a gente colhe, colocaram um vídeo aí, que eu falando de rúbia, fazendo uma resenha, aí você também tem que ser processado, então vai lá, meu bem, me processa, você que tá tomando as duras, vai lá e me processa, porque eu não sou ignorante, eu não sou legal, não sou bom, não tenho 10, 20, 30 advogados, não, porque eu só tenho um, e esse um me basta, certo? Então, bloqueei, porque eu sei que são pessoas fake, porque quando a gente vai olhar, não tem uma foto, não tem nenhum escrito, e quem será essas pessoas que ficam fazendo isso pra comentar o vídeo dos outros? Então, quem pode ser processado é vocês. Então, fechando o parêntese aí, que eu nem abri, então, voltando a esse assunto, então, gente, fica assim essa disputa, uma querendo saber a vida da outra, e só usando o nome de Deus, só usando o nome de Deus, porque Deus disse, e Deus ali, botando Deus ali naquela força toda, como que Deus estivesse entrando em alguma coisa aí, entendeu? Poxa, eu acho assim, foi como eu falei no vídeo que eu botei, Rubia Estrela de Beverly Hills, por quê? Porque tem tantas as coisas, e essas pessoas estão se achando o máximo, entendeu? Tem horas que eu penso que essas coisas são combinadas, então, como eu falei com essa amiga minha, desse WhatsApp, e não, nunca mais, eu não bloqueei essa pessoa, mas nunca mais essa pessoa falou comigo, viu, amiga, eu não sei o que foi que aconteceu, não vi você mais nos meus vídeos, eu não vi você mais comentando nos meus vídeos, mas não tem problema, não. Se foi alguma coisa que eu te fiz, que eu falei, me perdoe no nome de Jesus, mas eu tenho que saber por que é que eu estou pedindo perdão a você, certo? Se você se magoou com alguma coisa, e aí essa pessoa, essa pessoa que eu estou falando, disse para mim, olha, aquela fulana do canal tal, cuidado com ela, porque ela é traiçoeira, ela é... Gente, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu me dou com todo mundo, sabe por quê? Porque eu não ando contando minha vida a ninguém no WhatsApp, entendeu? Porque eu vou pegar o WhatsApp, vou fazer o grupo do WhatsApp, aí chamo fulana, eu chamo ciclana, aí ciclana vem conversar comigo, eu digo, viu, Kátia, você viu, eu vou fazer o combinado, eu falo no meu vídeo de você, ou da outra, você vai e rebate, para poder a gente ter visualizações, aí eu digo, é mesmo, mas menina, você viu o comentário da outra, e nisso ela ou eu estou gravando, quando é depois, qualquer coisinha que eu tiver com picuinha com ela, eu pego esse áudio e jogo na internet, gente, isso é pessoas que não tem caráter, porque independente do que eu falar com você ou não, é uma questão minha, eu não tenho nada de que pegar depois da conversa, porque você me magoou, me feriu, e eu botar na internet uma coisa que você me falou de outra pessoa, então isso aí é pessoas que não tem personalidade, e comigo estou fora, então é por isso, para eu não cair nessa tentação, porque eu sou carne, eu sou fraca, eu posso ser o áudio de alguém, e depois eu ver essa pessoa metendo o pau em mim, eu não sou santa, eu vou querer jogar na rede social, então eu prefiro não ter negócio de grupo, viu? Tem uma outra pessoa que me chamou, poxa, vamos fazer um vídeo junto, eu gosto de você, e tal, e tal, eu disse, ô querida, faça o seu lar, e eu faço o meu carro, eu posso citar o seu canal, posso citar o seu nome, mas cada um no seu quadrado, entendeu? Porque eu sou assim, na minha casa só entra quem eu quero, quem eu não quero não entra, são pessoas que são minha família e nem todos, entendeu? Porque tem os aglutinados, né, que são aqueles que não querem sair de sua colo o tempo todo, tem aqueles que são mais reservados, e tem o aglutinado, que quer sempre estar, então na minha casa não existe isso, eu sou assim, pessoas me chamam lá fora, fulana, se eu achar que deve entrar no meu lar, eu entro, eu deixo entrar, se eu não achar, eu tenho a porta para fora, porque é isso, porque eu tenho que ser prudente como a serpente, certo? Não é todo mundo que eu abro minha porta, não é todo mundo que eu abraço, não é todo mundo que eu beijo, porque, ah, o que adianta eu estar lhe abraçando hoje, ah, porque você não sei o quê, ou então esse negócio de ficar pedindo, pedindo ajuda, aí depois a pessoa, ah, você quer quanto? Eu estou com um canal grande, você quer quanto aí para divulgar meu canal? Eu vou lhe ajudar, você, eu te dou 300, 400, 500 reais, você divulga meu canal? Não, não divulgo e não quero dinheiro, porque depois vou aparecer na internet, gente, que eu aceitei, suborno, que para a pessoa crescer foi a minha excursão, eu vou dizer, fulano só está com inscrito porque eu que falei dela no meu canal, aí ela faz outro vídeo dizendo, mas eu dei 300 reais, eu dei não sei quantos reais, gente, poxa, tem tanta coisa bonita para a gente estar falando nos vídeos, falando nossa vezinha, mas o povo, ah, porque não dá visualizações, não dá hoje, gente, mais uma hora vai cair em alguém que está precisando, certo? Então, eu gosto, porque eu tive muitas visualizações falando de rúbia, entendeu? E muitas pessoas se inscreveram no canal dela através do meu canal pequenininho, que até parentes meus, pessoas minhas, que nem sabia que era a dona rúbia, foi lá e disse, menina, eu vou me inscrever, eu vou me inscrever porque eu quero receber vídeo, e eu quero dar risada e estar por pá do que é que está acontecendo, é como eu falei, nem todo mundo que está inscrito no canal dela é porque ama meus amor, não, é porque gosta de resenhar mesmo, certo, gente? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, vocês são tudo lindas, gente, tem cada mulher, olha, eu fico admirada com vocês, eu não estou citando o nome de ninguém, mas não estou falando linda de loura, de cabelo liso, não, é pessoas assim que a gente olha, a gente vê brilho, vê pessoas lindas, maravilhosas, mulheres bonita, ou gorda, ou magra, ou negra, ou cabelo cacheado, ou crespo, ou escorrido, ou liso, vocês são lindas e maravilhosas, lindos vocês que estão aí também, né? E a gente fica se contaminando por coisas que não valem a pena, gente, porque todo mundo fica dizendo, dando risada, eu não tenho medo de processo, o KKK não tem medo de processo, mas só a gente, que não é pelo fato do processo em si, de pagar nada, mas é porque é bole com a autoestima da pessoa, bole com a autoestima, bole com a integridade, entendeu? Bole com aquelas pessoas que confiam em você, e aí termina acontecendo isso, certo, gente? Mais beijo, fica contigo. Oi!